Agricultura biológica discutida em seminário na UMA. O seminário vai decorrer no campus da penteada e tem como destinatários os alunos do curso técnico superior em agricultura biológica, quadros técnicos de instituições públicas e privadas, agricultores, e público em geral. O programa do seminário é constituído por cinco sessões temáticas, das quais, quatro terão associadas oficinas práticas, que servirão para demonstrar, transferir conhecimentos para os participantes, e ainda promover o debate. As sessões e oficinas são asseguradas por especialistas regionais e nacionais, e abordam temas atuais e de carácter técnico específico relevantes para a agricultura biológica na região. Entre os temas abordados, encontram-se entre as problemáticas do solo e a sua fertilidade, a agrodiversidade, a sustentabilidade do modo de produção, Aortofruticultura e fruticultura subtropical em modo de produção biológico, produção e marketing, distribuição e comercialização de produtos biológicos, exemplos de projetos de desenvolvimento e serificação em agricultura biológica e agroturismo, experiências da agricultura biológica no continente e Açores, estratégia nacional e regional para a agricultura biológica. A participação no seminário é gratuita, mediante pré-inscrição, até ao dia 15 de janeiro, através do endereço www.ma.pt.isotlexis. Aos participantes será conferido o certificado de presença.